Olá, 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 eu fiquei sabendo que você gosta que mexam na sua orelha até você dormir. Então, hoje, eu vim te ajudar a dormir e a relaxar, relaxar, mexendo na sua orelha. Eu vou fazer alguns sons de boca, 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 e você relaxe, relaxe. Muito bem. É muito bom. Lúquil, 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 lúquil Lúquil, lúquil, lúquil Lúquil, lúquil Lucky Me sento na sua rígula Colo, 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 colo Clu inclu. Massagem. Massagem. clu, 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 clu tup, 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 t Tip, tip, tip 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 chico 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 ch Plucky, 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 plucky. Massage. Massage. Massagem, massagem nas suas orelhas Aurelias, aurelias Ambos, 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 ambos Lle Presidential P Adventure Lle Play kosher Lick, lick, lick Massagem Massagem, massagem, massagem Bom, pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Massageando Mexendo Na sua Orelha Até você Dormir 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 Beijos Beijos Até a próxima A próxima Uma Tchau A próxima E aí E aí E aí Obrigado.